Fala galera, beleza? Pega com mais um vídeo tutorial pra vocês Hoje venho falar aí da novidade, a nova versão do Malwarebyte, a versão 4 Foi disponibilizada recentemente, aqui está o link oficial do fórum Na qual eles informaram essa grande novidade Você clicando aqui no botão em traduzir a página Você pode aqui conferir as novidades Recentemente foi lançada essa nova versão Até então não está disponibilizado no site oficial deles Apenas no fórum, informado pela própria empresa através do fórum Você pode baixar por este link aqui Aqui tem as informações das melhorias Além disso a interface está totalmente remodulada Pra quem não conhece o Malwarebyte É um dos mais conhecidos até então removedor de vírus do computador De pragas aí da internet E ele não é um antivírus, não é considerado um antivírus Porém ele pode ser substituído e utilizado como um antivírus Já que ele possui as tecnologias anti-malware, anti-exploit, anti-hanser Proteção contra sites maliciosos, chamado de website protection E tudo isso somente nesse software E pra quem quiser testar ele gratuitamente O link vai estar na descrição Como sempre funcionou Ele tem o teste gratuito por 14 dias Na qual você pode desfrutar de todas essas funções Que eu falei agora anteriormente pra vocês Além disso, apesar de não ser considerado um antivírus A velocidade de verificação contra ameaças no computador É bem mais rápida do que um antivírus tradicional Certo? Além da nova interface que eu já vou mostrar pra vocês A versão de teste aí por 14 dias Dessa versão 4 do Malwarebytes Traz muitas novidades Incluindo aí detecção Melhorias no mecanismo de detecção de malware Melhorias na performance durante a verificação do computador E melhorias também no mecanismo de proteção durante a navegação do web Melhorias na integração do aplicativo com o Windows e muito mais É importante frisar Que esta versão não funciona no Windows 8 Estou muito atento a isso Certo pessoal? Essa nova versão aqui não funciona no Windows 8 Apenas o Windows 7, 8.1 e o Windows 10 Certo? Então pra quem quiser baixar essa nova versão Você vai clicar aqui, nesse link aqui Vou deixar pra você na descrição E aqui está o software aberto com sua nova interface E ainda não possui uma versão integrada totalmente para o Português Brasil Mas você pode vir aqui nessa opção de configurações Em Language e alterar para Português Brasil Alguns dos seus menus vão ser alterados Mas não todos Certo? E aqui você tem todas as opções Como eu mencionei pra vocês aí Gratuitamente Por 14 dias Que seria a opção de os recursos de proteção em tempo real Anti-exploits, anti-hanser E a proteção contra sites maliciosos Todas estão aqui Como vocês podem ver Certo? Além disso você também conta nesses 14 dias Com a proteção em tempo real Que no caso É pra quem não tem um antivírus Você pode utilizar como seu antivírus aí Padrão Certo? E você Pra fazer qualquer análise Você clica nessa opção aqui Basicamente é isso O software é um dos melhores No momento aí Na atualidade Pra remover vírus completamente aí Qualquer tipo de ameaça existente Hoje em dia na internet Então é isso Se você está Verificando E achando que o seu computador Está com alguma instabilidade Você pode fazer um teste aí Pra tentar remover Essas pragas aí Do seu computador Certo? Espero que tenham gostado Quem gostou Deixa um like Se inscreva no canal E não esqueça de ativar as notificações Para ficar por dentro Dos próximos vídeos Certo? Um grande abraço Valeu!